Então, estamos aqui na Guilherme de Verde, mais ou menos, em volta de mil participantes, talvez hoje um pouquinho menos, porque algumas pessoas trabalham na segunda-feira e já saíram, mas são muito jovens, e durante o período de carnaval, enquanto as pessoas estão só preocupadas em fazer festa, fazer folia, tanto jovens precisam se retirar, e a renovação carismática católica oferece esse retiro, período longo de palestras, de momentos de diversão, de ameaça, de muita oração no presenso do Senhor. É um momento especial que encontre o pessoal com Jesus Cristo. E para muitos jovens, com certeza, é um momento de mudar a sua própria vida. Amém. 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 Amém.